As pedras principais da fé, as realidades da vida eterna, a vitalidade da santidade, e essas nos levam a Deus e a Cristo. Longe da sombra de cerimônias e das nuvens de vãs especulações, na direção da rocha eterna e das colinas eternas, cujos topos são, aos olhos da fé, resplandecidos com a aurora. Corramos para lá, afastemos-nos das vaidades terrenas e que o sopro do Espírito nos apresse em direção às realidades do céu, para que demos as coisas essenciais à atenção que lhes é devida. Para o que então fomos criados? Não conheço melhor resposta do que a do pequeno catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deleitar-se com ele. Há grande quantidade de teologia e filosofia nessa simples resposta, que nossos velhos sábios têm colocado na boca das crianças. Se o homem tivesse permanecido como Deus o fez, teria sido seu grande prazer glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus seria tão natural para nós quanto respirar, se não tivéssemos caído da perfeição original. As criaturas que permanecem como Deus as fez, obedecem a sua vontade. Inconscientemente, eu diria, mas onde há consciência, um supremo prazer é acrescentado, o qual torna a consciência e a boa vontade em maiores bênçãos. Vejam os planetas. Eles não são teimosos, ao contrário, giram alegremente por suas trajetórias predestinadas, porque Deus os ordena manterem-se nos seus cursos estabelecidos. Olhem as estrelas vigilantes. Não fecham seus olhos brilhantes, porém sorrim sobre nós de era em era. Aquelas sentinelas do céu não extinguem suas luzes, mas continuam brilhando ininterruptamente, porque Deus disse, haja luz, e delas a luz há de vir. Não ouvimos falar de rebelião entre os corpos celestes, ou de revolta contra a lei que os mantém nos seus cursos celestiais. E onde há inteligência, contanto que a inteligência permaneça conforme Deus a tem feito, não há revolta contra a sua vontade. O poderoso anjo conta como honra voar igual a um relâmpago à ordem do eterno. Não rebaixe a sua dignidade. Não diminui o seu prazer cumprir as ordens do Altíssimo, respondendo a voz da sua palavra. Se fôssemos hoje, aquilo que deveríamos ser, seria nosso prazer amar, servir e adorar a nosso Deus. E não necessitaríamos de pastores para mover-nos a nossa obrigação prazerosa, ou para lembrar-nos das reivindicações de Jeová. Até mesmo a augusta linguagem do nosso texto não seria necessária para nos exortar a adorar, e nos curvar e saber que Jeová é Deus. Ele nos tem feito, e não nós mesmos, portanto, devemos exibir essa verdade em toda partícula do nosso ser. Devido às coisas serem como são, no entanto, precisamos ser chamados de volta ao dever e impelidos à obediência. E agora, com a ajuda do bom Espírito de Deus, submeteremos nossos corações a tal chamado. No que se baseiam as exigências de Deus? Primeiro, sua deidade. As exigências, reivindicações de Deus, baseiam-se primeiramente na sua deidade. Sabei que o Senhor é Deus. Como Matthew Henry disse tão apropriadamente, a ignorância não gera devoção, porém, a ignorância gera superstição. O verdadeiro conhecimento gera e faz crescer a piedade. Realmente conhecer a deidade de Deus e entender o que significa dizer que Ele é Deus é ter imprimido sobre nossa alma o mais forte argumento para a obediência e o louvor. A deidade deu autoridade à primeira lei que foi decretada quando Deus proibiu ao homem tocar no fruto de certa árvore. Por que Adão não podia colher o fruto? Simples e unicamente porque Deus o proibiu de fazê-lo. Se Deus tivesse permitido, teria sido lícito. Todavia, a proibição de Deus fez com que fosse pecado comer o fruto. Deus não deu nenhuma razão para Adão ao dizer porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Seu mandamento, desde que Ele era Deus, era a suprema razão e ter duvidado do seu direito de decretar a lei teria sido, em si, plena rebelião. Deus deveria ter sido obedecido simplesmente porque Ele era Deus. Era um caso onde a introdução de um argumento teria implicado em disposição da parte do homem para obedecer. Adão não poderia desejar mais do que saber que tal e tal coisa era a vontade de Deus. Essa mesma verdade da deidade é a base autoritária da lei moral dos dez mandamentos. Do Sinai não houve outra reivindicação para obediência senão esta, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nesta palavra, Deus, compreende-se as razões mais altas, mais importantes e mais justas para o homem render-se totalmente ao serviço divino. Visto que o Senhor é Deus, deveríamos servir-lhe com alegria e apresentar-nos a Ele com canto. Foi nessa questão que Deus testou o faraó. E faraó pode ser visto como uma espécie de representante de todos os inimigos do Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo. Não foi dada nenhuma razão, nenhum argumento, mas simplesmente isso. Assim diz o Senhor. Ao qual o faraó, entendendo perfeitamente o fundamento sobre o qual Deus estava agindo, respondeu, Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Então enfrentaram-se um e outro, Jeová dizendo, Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo. E faraó respondendo, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Sabem como terminou essa refrega? Aquele cântico de Israel ao lado do mar vermelho, quando o Senhor dos Exércitos triunfou gloriosamente. Foi uma profecia da vitória que certamente será de Deus em todos os conflitos com suas criaturas, nos quais seu eterno poder e sua deidade são assediados. O argumento derivado da deidade não tem sido usado somente com rebeldes arrogantes, mas também com questionadores e argumentadores. Observem como fala Paulo, ele confronta apenas a questão da predestinação, questão que nenhum de nós jamais compreenderá perfeitamente, questão sobre a qual é melhor acreditar do que arguir. E ele topa com isto, Se tudo acontece como Deus ordena, por que se queixa ele ainda? Por quanto? Quem resiste a sua vontade? E o apóstolo responde simplesmente, Mas, oh homem, quem és tu que a Deus replicas? Não pode haver réplica contra Deus. Se é da sua vontade, então que assim seja. É certo, é bom, porque assim ele decreta. Ele é Deus? Submetam-se. Se não houvesse nenhum outro argumento, nenhuma outra razão, deixem que a deidade os convença. Ateus, um período de tempestade e tumulto, têm encontrado pouco ajuda na sua filosofia. Como faraó, estiveram prontos a aclamar, Rogai ao Senhor! No entanto, a oscilação da terra, ou o céu em chamas, o que significa isso? O toque do seu dedo e o relance do seu olho fariam muito mais. Ele toca as colinas e elas entram em chamas, mas quanto a ele mesmo, quem poderá entendê-lo? Adoremos a sua majestade irresistível e curvemos-nos diante dele, pois o Senhor é Deus. Em segundo lugar, somos criação sua. Esta é a próxima razão pelas exigências do Senhor. Foi ele, e não nós, que nos fez. Somos todos o fruto do poder divino. Esse é um fato do qual somos informados por revelação. Todavia, é também um fato com o qual concorda todo o instinto da natureza. Nunca viram uma criança espantar-se ao ouvir pela primeira vez que Deus a fez, pois naquela pequena mente existe um instinto que aceita essa declaração. A teoria de que não somos criados, mas que somos meros desenvolvimentos do materialismo, mostra claramente todos os sinais de ficção infundada. Certas declarações são chamadas de axiomas, porque são verdades indiscutíveis. Porém, esse é um axioma reverso, pois é uma mentira evidente. Não, não nos tornamos como somos por acaso ou por desenvolvimento. Deus nos fez. Essa crença é a maneira mais fácil de escapar de todas as dificuldades. E, além disso, é verdade. E tudo dentro de nós nos diz o mesmo. Uma vez que o Senhor nos fez, Ele tem direito a nós. O direito de propriedade que Deus tem no homem é provado, além de qualquer argumentação por nós sermos suas criaturas. O oleiro tem o direito de fazer o vaso para o fim que ele quiser. Entretanto, Ele não tem direito tão absoluto sobre o Seu barro como Deus tem sobre nós, porque o oleiro não fez o barro. Ele fez o vaso do barro, mas o barro já existia no começo. O Senhor, no nosso caso, tem feito o barro do qual nos tem formado. E, portanto, estamos totalmente a Seu dispor e devemos servir de todo o nosso coração. Ora, ó homem, se alguém cria uma coisa, ele espera usá-la. Se ele cria um instrumento para a sua profissão, ele pretende usá-lo assim como quiser. E se esse instrumento nunca se dobrasse de acordo com a sua vontade ou fosse útil ao seu propósito, ele o descartaria rapidamente. É assim mesmo com você. O Senhor que o fez tem direito ao seu serviço e à sua obediência. Será que você não reconhecerá seu direito? Considerem o que Ele nos fez. Somos criaturas nada insignificantes. Quem, se não Deus, poderia fazer um homem? Rafael pega o lápis na mão e, com um toque de mestre, cria sobre a tela as formas mais magníficas. E o escultor, com o seu cinzel e seu burril, desenvolve beleza extraordinária. Mas aí não há vida, pensamento, intelecto. E se você falar, não há voz nem resposta. Quão diferente você é da tela e do mármore, visto que no seu interior há um princípio misterioso que o torna semelhante à deidade, pois sua alma pode conhecer, raciocinar, crer, entender e amar. Eu tinha quase chamado a alma de infinita, desde que Deus a tem feito capaz de tais coisas maravilhosas. Assim, Ele tem nos confiado grandes capacidades e habilidades e tem nos elevado a uma alta posição. Certamente, então, cabe a nós servir-lhe com eterna lealdade. Gosto de pensar que o Senhor nos tem feito e de dar-me a Ele por esse motivo, porque enquanto a grandeza do que Ele nos tem feito chama-nos a prestar-lhe homenagem. Até mesmo o lado ínfimo tem também seu direito. Nossas capacidades são finitas e, às vezes, nos preocupamos com esse fato, desejando que pudéssemos fazer mais pelo nosso Senhor. Entretanto, não precisamos temer quando lembramos que Ele nos tem feito e, portanto, tem determinado a medida da nossa capacidade. Consequentemente, se formos pouco belos ou se tivermos pequeno talento, não que enchemos-nos, mas sirvamos àquele que nos tem feito o que somos. Se ficarmos maravilhados com uma verdade que não conseguimos entender, se encontrarmos porções da palavra de Deus que ficam além da nossa compreensão, não que enchemos-nos, mas lembremos que Deus poderia nos ter feito entender todas as coisas se assim Ele quisesse. Ele não tem feito isso. Foi Ele e não nós que nos fez. Quando outros nos disserem, olhem, sua religião está fora de seu alcance. As verdades nas quais vocês acreditam estão além da sua compreensão. Responderemos, estamos satisfeitos de que seja assim, pois foi Ele e não nós que nos fez. Se Ele nos tem feito mais capazes do que outras pessoas, daremos-lhe ainda mais honra, mas se formos vasos de pequena capacidade, não desejaremos ser mais do que o nosso Criador quiser que sejamos. Não consigo imaginar exigência mais elevada que esta para nosso serviço, que Deus nos tem criado, a não ser que a mesma verdade seja cantada a um oitavo mais elevado. Homens comuns podem cantar, foi Ele e não nós que nos fez. Até mesmo as criaturas irracionais podem concordar com essa confissão. Entretanto, crentes, sua nota é a mais alta, porque tem sido feito duas vezes, nascido de novo, criados novamente em Cristo Jesus e podem cantar de maneira mais esplêndida. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A criação tem as suas reivindicações, mas a eleição e a redenção elevam-se ainda mais alto daqueles especialmente favorecidos. O Senhor deve receber louvor especial. Em terceiro lugar, seu apaixentamento de nós. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Deus não tem nos deixado e ido embora. Ele não tem nos deixado como a avestruz deixa seus ovos para serem quebrados pelos pés dos que passam. Ele está cuidando de nós a toda hora, assim como o pastor cuida do seu rebanho. Sobre todos nós, ele exerce um cuidado contínuo, uma providência vigilante e por isso deveríamos louvá-lo diariamente. Tem sido bem expresso que algumas pessoas têm a visão de Deus como alguém que, tomando o universo como um relógio, deu-lhe corda, colocou-o debaixo do travesseiro e foi dormir. Mas esse não é o caso. O dedo de Deus está sobre toda a roda da maquinaria do mundo. O poder de Deus é aquilo que dá força a todas as leis do universo. Seriam meras leis sem força se ele não estivesse poderosamente ativo para todos sempre. Deus nos dá dia após dia o nosso pão diário. Deus nos veste. Ele dá respiração aos nossos pulmões ofegantes e sangue aos nossos corações que pulsam. Ele nos mantém vivos e se seu poder fosse retirado, cairíamos mortos imediatamente. Portanto, devido ser assim, somos obrigados a prestar serviço diariamente ao nosso grande pastor. Vocês são as ovelhas da sua mão. A vocês, a provisão de hora em hora. A vocês, a proteção contínua. A vocês, o governo sábio e judicioso. A vocês, a liderança real através do deserto até os pastos além do Jordão. A vocês, o poder que faz fugir o lobo. A vocês, a habilidade para encontrar pasto no deserto. A vocês, aqueles sublimes confortos que vêm da presença do anjo remidor e que fluem do próprio fato de que ele é seu. Portanto, prestem homenagem ao Senhor e louvem-no. Homens, visto que são homens, adorem ao Senhor que os mantém vivos. Mas homens santos, renovados e alimentados dos tesouros da graça divina, sirvam ao seu Deus, rogo-lhes de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Pois vocês, em particular, são as ovelhas do seu pasto e o povo de sua mão redentora. Em quarto lugar, o caráter divino. A razão para adorar e servir a Deus encontra-se no último versículo do nosso texto. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aí estão três motivos principais para servirmos ao nosso Deus. Oh, que todos possam sentir o peso deles. Primeiramente, ele é bom. Ora, se eu levantasse uma bandeira e dissesse esse pendão representa a causa de tudo que é justo, correto, verdadeiro, gentil e benevolente, esperaria que muitos jovens corações alistar-se-iam sob ela. Pois quando o embusteiro de todas as nações tem falado de liberdade e virtude, excelentes almas têm se encantado e se apressado à morte pela velha e grande causa. Bem, Deus é justo, correto, verdadeiro, gentil e benevolente. Numa só palavra, Deus é amor. E, portanto, quem não lhe serviria? Quem recusaria ser o servo da infinita perfeição? Se ele não fosse meu Deus, mas o Deus de outro homem, acho que fugiria às escondidas a ele para alistar-me sob a bandeira de um Deus tal como ele. Cumprir as suas leis deve sempre ser a nossa obrigação, porque essas leis são a verdadeira essência do que é correto. Nenhuma delas é arbitrária. Todas são as exigências da santidade imaculada e da justiça imutável. De fato, os decretos de Deus são mais do que simplesmente corretos. São bons no sentido de serem benéficos. Quando Deus diz não faça isso, é somente como uma mãe que proíbe seu filho de cortar os dedos no instrumento afiado ou de comer frutas venenosas. Quando Deus diz faça isto, é praticamente como uma instrução para sermos felizes ou pelo menos para fazermos aquilo que no devido tempo levará a felicidade. As leis do Senhor nosso Deus são corretas com relação a tudo e por isso exijo de todos vocês a obediência de seu coração a Deus. Então é acrescentada e eterna a sua misericórdia. Quem não serviria a alguém cuja misericórdia é eterna? Observem que Ele é sempre misericordioso. Nunca um pecador poderia chegar a Ele e encontrá-lo destituído de compaixão. O Senhor nos é misericordioso e cheio de graça na nossa infância. Semelhantemente, Ele nos é assim na meia-idade e quando ficamos velhos Ele ainda nos é misericordioso. Não nos é possível esgotar a sua paciência ou exaurir o seu amor perdoador. Ele nos tem dado um Salvador que vive para interceder pelos pecadores. Que bênção! Enquanto pecarmos, teremos um advogado que pleiteia por nós. Ele tem estabelecido um propiciatório a nosso favor para sempre e podemos ir aí tão frequentemente quanto quisermos. Não é o caso que Ele ergueu um propiciatório na terra somente durante cem anos e então o retirou. Ao contrário, bendito seja o seu nome, temos sempre direito de acesso e ainda temos um apelo a apresentar, pois o sangue de Jesus não tem perdido o seu aroma. Há também o Espírito de Deus sempre à disposição para ajudar-nos a orar e sempre que desejarmos nos aproximar do propiciatório, Ele está pronto para nos ensinar-nos como e para o que deveríamos orar e até mesmo para emitir gemidos que nós mesmos não seríamos capazes de fazer. Oh, que não serviria um Deus cuja misericórdia é eterna? Com cruel é o coração que infinita ternura não consegue persuadir. Sendo que Deus é misericordioso, o homem não deveria mais ser rebelde. O texto acrescenta ainda a sua verdade estende-se de geração a geração. Isto é, não encontrará em Deus uma coisa hoje e outra amanhã. Aquilo que Ele promete Ele cumprirá. Toda palavra dEle permanece firme para sempre como Ele e mutável. Amigo, confie nele hoje e você verá que Ele não lhe falhará nem amanhã e em nenhum dos dias da sua vida. O Deus de Abraão é o nosso Deus hoje e não tem mudado com as mudanças dos anos. O Salvador em que confiamos na nossa infância é ainda o mesmo. Ontem, hoje e para todos sempre. Bendito seja o Seu nome. Acho que era este atributo de Deus que mais encantou meu jovem coração. Parecia-me tão agradável poder descansar a minha alma num Deus inalterável. Tão deleitável saber que se uma vez eu desfrutasse do Seu amor Ele nunca tiraria isso de mim. Que se uma vez Ele fosse reconciliado a mim através da morte do Seu Filho sempre eu seria filho Seu e seria amado por Ele. Isso trouxe alegria ao meu coração e proclama agora essa verdade como induzimento àquelas pessoas que não têm confiado no Senhor para que façam isso. Pois o Senhor é bom e Sua misericórdia é eterna e Sua verdade estende-se de geração a geração. Assim, tenho-lhes mostrado as bases das reivindicações de Deus. Porventuras são sólidas? Vocês concordam com elas que a graça soberana constringe a cada um de nós a viver somente para a glória de Deus. É seu direito mais do que justo. Agora, como temos nos comportado diante das exigências divinas? Respondam por si mesmos. Alguns não têm prestado a mínima atenção a essas reivindicações. De fato, eles as têm negado e têm realmente dito quem é o Senhor para que eu tenho que obedecer a Sua voz? Existiria alguém aqui assim? Peço a Deus que mude seu coração, pois o mosquito pode muito melhor lutar com a chama que já queimou suas asas do que lutar com o seu Criador. Tão certo quanto você vive, Deus lhe vencerá e fará com que você admita a sua supremacia. Se não lhe obedecer, ele o quebrará em mil pedaços como um vaso de oleiro. Um número muito maior de pessoas, no entanto, ignora a reivindicação de Deus ao invés de opor-se a ela. Ela já tem vivido neste mundo talvez até a meia-idade e nunca sequer pensaram em Deus apesar de Deus tê-las feito e tê-las mantido vivas. É assim mesmo que muitos devedores têm feito com suas dívidas. Eles sentem-se despreocupados porque ninguém os tem importunado sobre essas. Todavia, certamente, é uma honestidade duvidosa que descansa em paz simplesmente porque o Criador não está exigindo o pagamento da dívida. um homem realmente honesto não fica satisfeito até que tenha cumprido suas obrigações. E todo espírito nobre ficará insatisfeito consigo mesmo porque não pagou sua dívida a Deus. E se o Senhor não tem usado severidade, não tem mandado nenhum emissário de doença ou perda, será que não perguntaremos ainda mais ardentemente o que haveria de dar ao Senhor? Roubaremos a Deus porque Ele é misericordioso? Faremos da sua bondade uma razão para negligenciá-lo? Poderia ser certo nunca retribuirmos ao Altíssimo algo de acordo com todos os benefícios que recebemos? Há multidões que na teoria reconhecem todas as reivindicações de Deus mas que na prática as negam ou esquivam-se delas através de uma religiosidade meramente externa. Não querem ser honestas porém vão à igreja. Não querem ser purificadas do pecado mas querem ser batizadas. O viver uma vida piedosa não lhes interessa mas querem participar da ceia do Senhor. Não querem crer em Jesus e não querem se entregar ao amor de Deus mas não se opõe nem um pouco a juntar-se a uma procissão ou fazer uma romaria assim dando a Deus dobrões de latão em vez de dobrões de ouro aparências externas ao invés de verdadeira obediência. O homem recusa-se a dar ao seu Criador o amor do seu coração e a fé do seu espírito e enquanto ele fizer isso todas as suas ofertas serão vãs. Com tristeza devemos todos confessar que quando temos tentado honrar a Deus e temos conseguido isso até certo ponto pela sua graça ainda não chegamos a ser perfeitos. Devemos muitas vezes admitir que a pressão do corpo que está perto e das coisas visíveis e tangíveis tem exercido mais influência sobre nós do que a força das coisas invisíveis as quais são eternas. Temos nos rendido ao nosso ego demasiadamente e temos roubado ao Senhor. O que faremos neste caso? Ora, temos que louvar ao nosso eterno Deus e Pai porque ele tem providenciado um sacrifício satisfatório para todas as nossas fraquezas e porque há um compartilhante da nossa natureza o qual fica na brecha em nosso favor por quem podemos ser aceitos apesar de todas as nossas fraquezas e ofensas. Vamos a Deus através de Jesus Cristo Ele nos exorta a crer em Jesus e assegura-nos de que seremos perdoados e salvos naquele instante em que crermos. As exigências de Deus são cumpridas na vida e na morte do Seu Filho Unigênito A fé nos mostra que essas exigências foram cumpridas a nosso favor e que somos livres. Irmãos, temos crido e continuaremos a acreditar que Jesus morreu por nós e eis a nossa alegria que fomos libertados da ira de Deus ainda que não tenhamos atingido seus merecimentos. E o que segue agora? Sinto sobre isso que agora existem mais vínculos do que nunca para prendermos ao serviço de Deus. Ele tem me perdoado por causa do Seu nome e tem me lavado no sangue do Seu próprio Filho e sou o Seu por vínculos mais fortes do que nunca. Não a obrigação mais convincente do que aquela que existe por causa da graça e do amor sacrificial. O pecado perdoado não dá justificativa para cometer futuros pecados. Ao contrário, é razão para a futura piedade em cada coração que sente o poder do perdão. Ó santos de Deus, com o pecado apagado não quererão pecar mais, sendo seus escolhidos escolherão servir-lhe, sendo seus filhos adotivos alegrar-se-ão em fazer a vontade do Pai e de agora para todos sempre serão do Senhor. Em terceiro e último lugar, quando as exigências divinas são consideradas como elas nos influenciam. Estou persuadido de que o tipo de pessoa mais nobre que existe na face da terra é aquele que serve a Deus, que todos os outros tipos de homens são falhos e imperfeitos em si em altíssimo grau e também são muito inferiores em força e beleza aquilo que é produzido nos homens pela dedicação ao serviço de Deus. Um homem guiado pelo Espírito Santo a viver para o Senhor é um ser totalmente mais nobre do que aquele que é movido por um motivo menos grandioso. Deixe-me mostrar-lhe quão sadio é servir a Deus. O homem que serve a Deus, movido pelo Espírito de Deus para assim o fazer é humilde. Se ele fosse orgulhoso, seria a prova imediata de que ele não está servindo a Deus. Contudo, lembrando que Deus é o seu soberano e que ele o tem feito, que na mão dele está a sua vida, faz com que o homem bom se sinta nada mais do que pó e cinza. Servindo a Deus, mantém o homem no seu devido lugar. É um ponto de equilíbrio para ele, sem o qual talvez fosse levado à destruição, como as miríades de borboletas que tem visto em alto mar, condenadas logo a caírem nas ondas. Ao mesmo tempo, enquanto soleniza o homem, também o enche de alegria, de louvor e de gratidão, assim dando-lhe força além de estabilidade. Alguém que ama servir a Deus recebe misericórdia de sua mão com grande gratidão e gozo e fica satisfeito com a vontade de Deus e, portanto, está cheio de gratidão para com ele. E deixem-me dizer-lhes que não há momentos mais abençoados na vida de uma pessoa do que aqueles ocupados com gratidão adoradora. Não há nada mais purgativo ou que mais purifique um homem da grosseria mundana e de toda a poluição do egocentrismo do que servir ao Deus eterno e sempre bendito e sentir que há alguém tão maior, tão melhor do que ele mesmo a quem almejamos para quem vivemos. É assim que, simultaneamente, a pessoa sente-se humilde, encorajada e animada. O serviço de Deus é nobre mais do que qualquer outro serviço. Vejam, por exemplo, um homem que vive para si mesmo. Seu maior objetivo é ganhar dinheiro. Vejam-no e consideram-no bem. Acaso, a avidez por riquezas não seria uma das paixões mais desprezíveis que o coração humano possa possuir? A formiga que trabalha para a sua comunidade para mim fica lá entre os anjos comparado a um homem que sofre, trabalha e se deixa morrer de fome simplesmente a fim de juntar para si mesmo uma pilha de metal dourado. Será que eu poderia elogiar mais aquele que ama o prazer? O que é o prazer? Da maneira que o mundo entende, é uma imitação vazia, uma aparência de alegria cobrindo profundo descontentamento. Muitas vezes penso quando ouço criaturas mundanas rindo sobre tolices tão ridículas que devem estar caçoando um dos outros e dizendo ri, você deve rir. Não consigo ver a alegria de seus divertimentos, no entanto, elas conseguem. Lutam para ser felizes, todavia, depois de tudo, o que adianta ter vivido somente para ser entretido? Ter consumido todas as energias matando o tempo? Haveria qualquer coisa mais desprezível? Quão horrível é quando o homem vive para a concupiscência e gasta todas as suas energias gratificando suas paixões? Bárbaros, animais, que infelicidade! Insulta os animais quando comparam-os a tais homens. O homem que vive para Deus é um ser muito mais nobre. Ora, no próprio ato de renunciar a si mesmo e de dedicar-se a Deus, o homem tem sido levantado do mundo e de tudo que o segura ao pó e ao lado dele. E ele tem subido tão mais perto dos querubins, tão mais perto, de fato, do divino. Isso torna o homem um verdadeiro homem, pois aquele que serve a Deus é corajoso e varonil demais para ser escravo. Deus pede-me para fazer tal coisa. Ele diz e eu o farei imediatamente. E mesmo que você tenha me pedido fazer tal e tal coisa, desde que Deus não me tenha pedido fazer isso, o que você me pede não é obrigatório. Meu joelho foi feito para dobrar diante do meu Deus e não diante de você. E minha mente foi feita para crer no que Deus revela e não no que você decide me dizer. Livre é o homem que o amor de Deus o torna livre. Como são maravilhosas as provas disso que tivemos no decorrer da história, pois os homens que serviram a Deus têm sido os mais intrépitos mortais. vejam o forno do fogo ardente e o rosto do tirano Nabucodonosor quase tão vermelho quanto o próprio fogo. Quase que ele não consegue falar, ele fica engasgado de paixão porque os três jovens não adorarão a estátua de ouro, mas vejam como estão calmos ao dizerem eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eis o verdadeiro estilo de varonilidade. O amor a Deus faz heróis. Dê a um homem a determinação de servir a Deus e ele fica dotado de gloriosa perseverança. Vejam os apóstolos, mártires e missionários da fé como eles avançaram apesar de um mundo hostil. Quando uma nação tem sido aparentemente inacessível, eles têm encontrado um meio de entrar nela. Quando o primeiro missionário morre, logo o outro tem estado pronto para seguir os seus passos. A igreja primitiva na sua fraqueza, pobreza e incipiência lutou contra a filosofia, a riqueza e todos os poderes da Roma pagã até que enfim o fraco superou o forte e o ignorante derrotou o sábio. Aqueles que servem a Deus não podem ser vencidos. Das derrotas eles aprendem a vitória. Se for necessário esperar, eles podem esperar, pois tem-se juntado a vida do eterno. E Deus não tem pressa e nem eles. Se levaram uma geração inteira para que a verdade seja escutada, deixe que leve uma geração. Se levar cinquenta gerações, que assim seja, contudo, a obra será feita, a verdade será pregada, os ídolos serão abolidos e Deus será adorado. Ó Senhor, Seu serviço nos faz parecidos contigo. Abençoados são os que usam o teu jugo. Com forte eles crescem, com pacientes para suportar, com firmes para permanecer sólidos, com rápidos para correr, sobem com asas como águias quando aprendem a servir-te. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo a servir a Deus é incitado, portanto, a um zelo, um fervor e a um sacrifício de si mesmo, ao qual nada mais poderia incitá-lo. Se vocês estão familiarizados com a vida dos pioneiros da cruz e especialmente das mortes dos mártires, terão visto o que a graça pode fazer dos homens. Acaso suas obras não são sublimes? Ora, esses homens riram na face da impossibilidade e desprezaram dificuldades. Consideraram a roda e a tortura meras coisas do cotidiano. Aprenderam a sorrir na face da própria morte, porque serviram a Deus. Nunca cogitaram em fugir, nem sonharam em retrair seu testemunho. Pessoas diziam, vocês são tolos. Estavam dispostos a ouvir-os dizer isso e o consideravam cumprimento de profecia. Os reis da terra levantaram-se e os governantes formaram conselhos e diziam, aniquilaremos vocês. Estavam dispostos a enfrentar isso também. No entanto, não foram aniquilados. Aos olhos humanos, haviam dificuldades insuperáveis em seus caminhos. Porém, não se importavam com o que os olhos humanos percebiam. viam através dos olhos da fé e acreditando que estavam ocupados no serviço de Deus, sabiam que Deus estaria com eles. Sentiam que todas as forças da natureza na terra, todos os anjos no céu e todos os atributos da Deidade estavam do lado do homem que faz o serviço de Deus e, por isso, foram em frente. Tenho ouvido que um louco muitas vezes demonstrará a força de dez homens e sei que há um outro lado desse fato, pois quando um homem é possuído pelo Espírito Santo e é levado totalmente por ele, não se sabe dizer que força há nele. Ele será dez homens num só. Ora, existem casos quando uma nação inteira parece estar contida num só homem, quando esse homem tem se entregado ao serviço de Deus. Vejam Martim Lutero, não podem considerá-lo um homem comum. É difícil vê-lo como qualquer coisa menos do que uma conglomeração de uma tribo inteira. Ele crê que possui a verdade e que deve proclamá-la e, no nome de Deus, ele a prega. E se existirem tantos demônios em vormes quanto telhas em cima das casas, não é nada para Lutero. E se o eleitor da Saxônia lhe disser que não irá mais abrigá-lo, o que fará Lutero? Ora, ele declara que se abrigará sobre o largo escudo do eterno Deus. Quando o Papa emite uma bula contra ele, Lutero queima o documento. O que importava isso para ele? Ele teria queimado até a própria Roma. O homem tinha coragem o suficiente para qualquer coisa. Ou considerem John Knox todo emaciado, fraco e prestes a morrer e, no entanto, tão possuído por Deus, tão inspirado que ele não prega por nem meia hora antes de sentir que ele despedaçará o púlpito. Ele agita toda a Escócia e a rainha papista lhe teme mais que a um exército de dez mil homens porque Deus está nesse homem. Ó, aprenda a sentir da seguinte forma, é a vontade de Deus e a todo custo vou fazer a sua vontade, pois é Deus que está mandando. Eu lhes digo, seria mais fácil para alguém tentar parar o sol do seu curso do que parar um homem que é dominado por essa convicção. se algum dia esta época tola de pequenos homens for erguida como coisa que pareça respeitável e redimida do pântano de falsidade na qual está apodrecendo, será necessário que criemos uma raça de homens cuja intenção é servir a Deus, haja o que houver e que não faça avaliações além destas. É certo? Será feito. É errado? Então, não será feito. Não deveremos comprometer nossa posição, nem falar sobre arruinar nossa utilidade e estragar nossa posição por sermos exatos demais. Utilidade e posição. Deixem que essas sejam arruinadas e estragadas se a verdade ficar no caminho. Pois Deus deve ser seguido selva dentro, sim, até para dentro das gargantas dos animais ferozes e para dentro da boca do inferno se Deus mostrar o caminho. Deus há de ser o guia e se o seguirmos tudo há de estar bem conosco. Entretanto, se não o seguirmos, aquilo que o homem pensa ser coisa mais fácil tornar-se-á mais difícil. Ele acha mais fácil permanecer quanto mais certo possível, porém, sem correr riscos. Ele acha melhor manter a paz em casa, conceder muitos pontos, não ser muito puritano ou muito exato e assim por diante. Esse é o jeito fácil, o jeito que Deus detesta, o caminho que levará no fim a uma consciência cauterizada e a exclusão do céu. Todavia, a maneira de servir a Deus é ser lavado no sangue de Jesus. e então obedecer ao seu Senhor sem reserva e buscar somente a sua honra. Este é o caminho para o céu e quando chegarmos àqueles lugares maravilhosos, estaremos todos em harmonia com os perfeitos, pois eles servem ao Senhor de dia e de noite e consideram isso felicidade completa. Esta preparação e este serviço na terra são absolutamente essenciais para que possamos desfrutar do céu. que Deus lhes conceda então através do seu Espírito Santo que se entreguem a Deus para servi-lo de agora em diante e que ele permita que nos encontremos lá nos lugares celestiais. Amém.